Olha, na Vila Clara, um bairro da Zona Sul de São Paulo, um segurança, que na verdade era um PM fazendo bico, matou um menino de 15 anos de idade. A população ficou revoltadíssima, foi pra rua, queimou ônibus, essa coisa toda. Sabe o que aconteceu ontem à noite, Lu? Olha, veja só isso. Alô, governador, deixa eu dizer uma coisa. Se não contivesse os jagunços da polícia militar, você tá bem ferrado, viu? Se não conseguir botar ordem nessa PM, ela vai acabar com o estado de São Paulo. Se isso aqui não tem uma voz de comando por trás... Olha, ontem, dois caminhões do choque chegaram lá na Vila Clara pra intimidar a população, só pra isso. Distribuíram pancada lá. Vocês querem ver como é que foi essa noite de horror lá na Vila Clara? Vou até respirar fundo aqui, porque, ai meu Deus, só acabo com isso. Olha só o guardia desses jagunços milicianos em que se transformou a polícia militar do estado de São Paulo. Chegaram aí, tentaram pegar o cidadão que não tava fazendo nada, o cidadão deu um murro no policial e deu muito trabalho pra ele. Mas olha só, olha essa cena. Dois PMs de moto chegam apontando a arma pra alguém que tá imobilizado, aí o policial desce, olha só o que ele vai fazer. Olha que covarde, sacana. Como é que pode isso? Como é que trata alguém inocente na rua desse jeito? Fala pra mim. Agora, dois caminhões inteiros, cheios desses jagunços, chegaram lá na Vila pra atormentar a vida desses moradores. Eu pergunto pra vocês, quem é que foi que comandou essa operação? Que diabo de coisa é? Que raiva é essa que essa polícia militar tem de pobre e preto na periferia de São Paulo, sabe? As cenas que nós temos visto nos últimos dias são absolutamente chocantes. E eu quero lembrar aqui que em 2012, essa estratégia do jaguncismo, da pancadaria, gerou uma reação no crime organizado. E aí o PCC começou a matar policiais. Foi um pandemônio aqui em São Paulo, vocês se lembram. A gente, obviamente, não tá desejando que a situação chegue a isso. Agora, a revolta que tá latente na periferia, muito mais o momento que o mundo vive de contestação do racismo, da violência policial, essa coisa toda, não recomendam pra Polícia Militar de São Paulo comportamentos parecidos com esse, hein? Aguardem, porque essa confusão vai aumentar ainda. E o governador, olha, tem que trabalhar direitinho até agora. Foi muito bom ter mandado aqueles 14 embora ontem, né? 14 não, foram 8 afastados, foram 8 demitidos e 8 estão afastados. Naquelas cenas todas de pancadaria, de agressão contra pessoas absolutamente inocentes. Então, fica aqui o registro, o governador tá agindo direitinho até agora, continue, tem que purgar da polícia esses jagunços milicianos aí, que se organizaram como uma quadrilha de milicianos por trás da autoridade do Estado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.